No dia 30 de janeiro, foi realizada a coletiva de imprensa sobre a 33ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em Terras Baixas. Com o objetivo de apresentar a estrutura e as novidades da edição, a coletiva ocorreu na Estação Experimental Terras Baixas, da Embrapa Clima Temperado, no município de Capão do Leão. O local sediará o evento pelo quinto ano consecutivo e já está sendo preparado para receber cerca de 130 estantes. São esperados mais de 10 mil visitantes durante os três dias de evento. A expectativa é que o evento seja o maior de todos e o melhor. É uma satisfação, na verdade é uma consagração dos nossos trabalhos. Nós realizamos as pesquisas, então é um cumprimento da nossa missão, não só de gerar tecnologias, mas também de transferi-las e vê-las incorporadas ao sistema produtivo. Nesta edição, a tradicional cerimônia de abertura da colheita, que costumava encerrar o evento, será realizada no fim do segundo dia. Já os roteiros técnicos guiados foram divididos em dois, vitrines de arroz e vitrines multissafra, que aborda culturas como soja, milho e pecuária. Segundo os pesquisadores, a diversificação facilita o manejo, melhora a qualidade do solo e garante mais rentabilidade. Por isso, o tema desta edição tem como foco o arrozeiro como produtor multissafra. O produtor hoje é um produtor de grãos e não somente de arroz. Então, isto nos obriga a trazer uma rotação cada vez maior de culturas. Nós temos a soja, já 500 mil hectares de soja, somente na metade sul do Rio Grande do Sul, ou seja, em áreas tradicionalmente arrozeiras. E agora, também, uma presença do milho em áreas de arroz, além de uma intensificação cada vez maior da pecuária no sistema de produção. Então, esta rotação milho-soja-pecuária junto com arroz é o que acaba, então, trazendo ao produtor uma eficiência maior. Essa temática multissafra guia a programação técnica da Embrapa no evento. No stand, palestras presenciais sobre o assunto também serão transmitidas online pelo canal youtube.com.br.c.br.terrasul.tv. Já nas vitrines tecnológicas, resultados de 8 unidades. Na área de grãos, 5 cultivares de arroz e o comparativo do cultivo da soja e do milho em sistemas não irrigados, como sistemas irrigados com a tecnologia suco-camelhão. E no espaço voltado à integração lavoura-pecuária, 20 cultivares forrageiras, além do manejo no campo nativo. A parte da integração lavoura-pecuária, talvez, foi a que mais aumentou para essa edição do evento. A gente acredita que vai se manter nas próximas, pela importância que tem em ganho a questão do manejo do gado. O produtor está enxergando o quão importante é o gado bem manejado para as culturas de verão e de próprio inverno que vem na sequência. O Rio Grande do Sul abriga 205 municípios produtores de arroz, sendo responsável por 70% da produção no Brasil. Apesar da estiagem que afeta o Estado e da diminuição de 10% na área cultivada, a expectativa da Fideira Arroz é de uma boa safra. A gente tem aumentado a produtividade do arroz em função desta rotação de culturas que eu comentava. Então, existe uma compensação, digamos assim, pela diminuição de área com um aumento de produtividade. É um pouco cedo ainda para falar em quebra na safra de arroz, mas vamos aguardar o mês de fevereiro, que é o mês que define realmente a questão da produtividade. Participaram da coletiva representantes da Embrapa, Federa Arroz, Senar RS, IRGA, além dos prefeitos dos municípios de Capão do Leão e Pelotas. A 33ª abertura oficial da colheita do arroz e grãos em terras baixas será realizada de 14 a 16 de fevereiro. A realização é da Federa Arroz com co-realização da Embrapa e do Senar. E aí, a bom dia.